Música Você deve estar estranhando eu aparecer de novo aqui, camisa diferente O que está acontecendo no Curso em Vídeo? Pois é, uma novidade, olha só Você já deve ter visto o Curso em Vídeo Responde, que é uma das nossas atrações E um dos pedidos que, cara, eu recebo esse pedido praticamente todos os dias Manabara, faz mais de um vídeo por semana, dá mais uma aula por semana, né? Faz mais, aparece mais alguma vez aí pra gente E aí eu levei isso pros nossos patrocinadores do Curso de Java E o Sistema Educandos de Ensino vai patrocinar mais uma Cara, olha, é mais uma atração que vocês vão ter toda semana durante o Curso de Java Qual foi a ideia que eu tive junto com os patrocinadores? Poxa, o Curso de Java ele é mais pesado Então as aulas são pesadas Então o que a gente fez? A gente colocou aula separada de exercícios Então os exercícios vão vir na mesma semana da aula Pra gente não inflar as aulas Só pra você ter uma ideia Tem aula que já passou de 40 minutos Então, pra não deixar faltar nada pra você, pequeno gafanhoto O Sistema Educandos de Ensino e o Curso em Vídeo Vai trazer essa nova atração pra vocês Toda semana, segunda-feira sai a aula Quarta-feira sai a lista de exercícios resolvidas E por enquanto, você já deve ter visto aí a primeira aula do Curso de Java A gente contou a história de Java E eu trouxe alguns exercícios um pouco diferentes Deixa eu explicar pra você Como funciona a ideia dessa aula exclusiva de exercícios Então, nós estamos aqui na aula de exercícios da aula 01 do Curso de Java E eu tenho uma pergunta pra fazer pra você Eu olho muito nas estatísticas do Curso em Vídeo E eu vejo que a grande maioria do nosso público tem entre 17 e 25 anos E essa é uma faixa etária extremamente importante Pra você seguir uma carreira É o momento, principalmente de 16, 17, 18 anos É quando o jovem tá aprendendo Caramba, o que que eu faço na minha vida? O que que eu vou ser? Como é que eu trabalho? Eu tenho curso técnico de informática? O que que eu vou fazer na minha vida? Tem uma coisa que eu não sei se você sabe Eu particularmente assumo Eu não sabia Na minha concepção Pra você entrar nas forças armadas Por exemplo, exército, marinha, aeronáutica Você tinha que, com 18 anos Prestar o serviço militar obrigatório E aí sim você vai evoluindo lá dentro Eu pensava desse jeito Não sei se você tá pensando Mas não é assim? Não, não é assim Você pode trabalhar com informática Na marinha e na aeronáutica Dentro da área de computação deles Então, por exemplo Existem concursos específicos E você não vai entrar como soldado Dependendo do concurso Você já entra como cabo ou como sargento Que é uma patente um pouco acima E vai trabalhar diretamente com informática E adivinha o que que cai nas provas? Algoritmo, PHP, Java Tudo isso tá tendo no curso em vídeo Tudo isso você, pequeno gafanhoto Vai ser capaz de resolver Então, eu vim mostrar pra vocês o seguinte Que vocês podem sim Fazer um concurso público Virar cabo da marinha Ou sargento da aeronáutica E trabalhar dentro da área de informática Meu pequeno jovem Vou explicar um pouquinho melhor isso Então, o que eu trouxe nessa aula Pra mostrar pra vocês é o seguinte A gente tem a aeronáutica e a marinha A aeronáutica tem um concurso Chamado estágio de adaptação A graduação de sargento da aeronáutica Também conhecido pela sigla EAGS Dentro da aeronáutica Você tem um concurso especial do EAGS Que trata dos sistemas de informação Que é o EAGS SIM Então SIM é sistema de informação Isso é pra profissionais de informática Já na marinha A gente tem um outro concurso Chamado corpo auxiliar de praças da marinha Ou CAP Que também tem sua especialidade Pra técnico de informática Que é o CAP pra processamento de dados Ou CAP PD Quando você presta o concurso pra marinha Você entra como cabo Já quando você presta o concurso pra aeronáutica Você entra como sargento Existe uma série de informações adicionais Mas eu não vou ficar entrando muito no momento Aos poucos durante os exercícios A gente tem aula pra caramba aí Eu vou explicando uma coisa a mais A cada aula Inclusive eu tenho uma informação valiosíssima Que pode ser que você goste Mas isso a gente vê nos próximos vídeos semanais E você deve ter percebido Essa primeira aula foi bastante teórica Essa parte teórica não cai muito nos concursos Então o que que eu fiz? Eu vou dar uma relembrada No curso de algoritmo Mostrando algumas questões que caem nesses concursos E que você é totalmente capaz de resolver Vamos trazer algumas questões todas as semanas Então assim Esses vídeos semanais Quando a gente tiver aula prática Eu vou trazer Além das questões dos concursos Eu vou trazer exercícios práticos A gente vai adicionar Eu vou mostrar o exercício funcionando E você vai ter que fazer em casa Aquele esquema que você já sabe Dos cursos de algoritmo e de PHP Mas agora Eu trouxe alguns conceitos Pra eu comentar aqui com vocês Algumas questões que caíram Nesses dois concursos que eu falei Então vamos as questões que eu separei aqui A primeira questão caiu na prova da aeronáutica Que é o seguinte Assinale a alternativa que contém a descrição correta de algoritmo Então aqui o que ele está pedindo É o que é algoritmo E aí tem as respostas Algoritmo é uma coleção de livros Algoritmo por acaso é coleção de livros? Não Algoritmo é uma operação matemática E você pode ficar com dúvida Ah, eu faço operações matemáticas usando algoritmo Sim, mas vamos continuar lendo Usada por exemplo para calcular a intensidade sonora medida em decibéis Pode até ser que sim Mas o algoritmo não é só uma operação matemática Ele também tem as estruturas de controle Mas vamos continuar Essa aqui está mais ou menos em aberto Letra C Algoritmo é uma descrição de etapas da resolução de um problema Ou a indicação ordenada de uma sequência de ações bem definidas Cara, essa aqui é a descrição de algoritmo Mas no caso aqui vamos dar uma continuidade Algoritmo é uma definição formal da hierarquia de funcionários de uma empresa Cara, funcionários de uma empresa Tem nada a ver com algoritmo Então a resposta certa seria a letra C Viu como é extremamente fácil Esses concursos eles tem algumas questões Claro, eles tem questões bem elaboradas, tudo bem Mas algumas questões são bem bobinhas E você consegue com facilidade Dar uma estudada E você consegue prestar esse tipo de serviço E virar um oficial Vamos para mais uma questão A próxima que eu separei aqui foi a seguinte Assinale a opção que não apresenta Presta atenção Não apresenta Ele não quer Um exemplo de linguagem de programação A primeira opção é o Delphi E você pode estar achando esquisito Delphi Eu sempre falei Delphi Aqui no Brasil a gente sempre acostumou a falar Delphi O nome da linguagem oficial Na verdade o nome da linguagem não é nem Delphi O nome da linguagem é Object Pascal Mas o Delphi é o ambiente mais comum Então acabou virando sinônimo de linguagem Mas cuidado com isso Porque a gente tem o Lazarus por exemplo Que é um outro ambiente É uma outra IDE Que também se programa em Object Pascal Mas a gente não vai ficar entrando muito nesses detalhes não E vamos considerar Delphi como uma linguagem de programação Vamos para a letra B A letra B é de máquina E sim existe uma linguagem de máquina A linguagem de máquina são as micro instruções que uma máquina consegue entender Então quando eu falo aquela coisa do 0 e 1 O computador aceita instruções em 0 e 1 É exatamente isso As linguagens de máquina são instruções em binário Que os computadores compreendem e executam suas tarefas Então a letra B também está correta A letra C é Assembly E aí vem o seguinte Cuidado com a diferença entre Assembly e Assembler Assembly é uma linguagem Assembly é um montador É uma estrutura de software que traduz o Assembly para a linguagem de máquina A letra D é Windows XP Eu preciso comentar alguma coisa Windows XP não é linguagem de programação Windows XP é um sistema operacional Então tem a diferença de software A letra D aí então é a que não é um sistema operacional Vamos dar uma olhada na UTI só para desencargo de consciência A última é Visual Basic Visual Basic é uma linguagem de programação desenvolvida pela Microsoft Então a letra E também está correta A nossa resposta da questão é a letra D Vamos para mais uma Próxima questão é a seguinte Caiu também na marinha Qual é o utilitário responsável por gerar A partir de um programa escrito em linguagem de alto nível Um programa de linguagem de máquina não executável Chamado de módulo objeto Então olha só Ele vai transformar linguagem de alto nível em linguagem de máquina Basicamente é o seguinte A gente vai transformar um programa onde a gente escreve por exemplo em linguagem C Transformar em linguagem executável Ele me deu as opções Interpretador, Depurador, Loader, Linker e Compilador Basicamente existe o seguinte Quando eu escrevo um programa Eu estou escrevendo um código fonte E eu quero transformar isso num código executável Certo? Entre o código fonte e o código executável Eu tenho o código objeto Esse processo todo se chama compilação Mas é o seguinte Quando eu pego o código fonte e transformo em código objeto Eu estou usando um compilador Quando eu pego um código objeto e transformo em executável Eu estou usando um linker Que é uma das opções ali Só que existe também um processo que joga direto pro fonte Pro executável Que é o interpretador No meu caso aqui o que ele está pedindo É gerar de linguagem de alto nível Que é o fonte Um programa em linguagem de máquina não executável Isso é um código objeto chamado de módulo objeto Quem faz a conversão do código fonte pro código objeto É o compilador Que é a letra E dessa minha questão Ficou claro? Depois a gente vai ver mais detalhes sobre a diferença entre compilação e interpretação Porque você já deve estar pensando Caramba! Se a interpretação vai direto Ela é muito melhor Calma! Que existem pequenas desvantagens Por enquanto você fica só com essas informações Ou você até pode buscar no Google aí Mas mais pra frente a gente toca um pouquinho mais nesse assunto A próxima questão que eu separei Foi uma revisão de algoritmos Que é o seguinte A expressão Z recebe x por cento y Eu não sei se você lembra A gente tem um operador porcentagem O operador de porcentagem Ao contrário do que muitos podem pensar Não calcula a porcentagem Ele calcula o resto da divisão Por exemplo aqui Eu vou fazer o seguinte Se eu faço 5 dividido por 2 5 dividido por 2 dá 2 Da 2 vezes 2 dá 4 Pra 5 resta 1 Não é assim? Vamos fazer um outro aqui 8 dividido por 2 8 dividido por 2 dá 4 2 vezes 4 dá 8 O resto é 0 Então se eu faço aqui Por exemplo 5 por cento 2 5 por cento 2 é igual a 1 Que é o resto da divisão entre 5 e 2 Se eu faço de maneira similar 8 por cento 2 Isso é igual a 0 Que é o resto da divisão entre 8 e 2 Ficou claro? O resto da divisão a gente já viu no curso de algoritmo Eu só estou relembrando Então a questão é a seguinte A expressão Z recebe x por cento y Corresponde a z igual a x por cento do valor de y? Não, a letra A está errada Ao resto da divisão de y por x? Também não Ele é o resto da divisão entre x e y Cuidado com isso Letra C O resto da divisão de x por y? Essa é a resposta certa Não, não é o quociente da divisão E por último O quociente da divisão de y por x também não é Então a nossa resposta certa Seria a letra C E você pode estar pensando Cara, eu não acredito que questões fáceis assim Caem na marinha ou na aeronáutica? Sim Caem, pequeno gafanhoto É você que está estudando bastante E está sabendo disso tudo Então, meu querido Bota a mão na massa E comece a se preparar para esses concursos Mais uma questão aqui que eu separei É a seguinte Fluxograma é um tipo D E isso pode ser um nome diferente para você Fluxograma é o seguinte Eu vou explicar mostrando na prática Presta atenção num algoritmo que eu fiz para vocês Um algoritmo ele vai começar com o início Um fluxograma ele também começa com o início Mas é uma representação gráfica E tem uma seta para baixo Imagina que o nosso primeiro comando seja Leia N1 e N2 O Leia vai ser representado dessa maneira Deu para entender mais ou menos o que é fluxograma? Ele mostra o fluxo de execução dos comandos E você pode estar perguntando Mas como é que eu vou saber o símbolo de Leia? O símbolo de Leia é simples de lembrar Dá uma olhadinha aqui Você já deve ter visto um teclado nesse ângulo Não parece? Então N1 e N2 é para ser lido pelo teclado O próximo comando que eu vou colocar Recebe N1 mais N2 dividido por 2 Eu vou colocar isso dentro de um retângulo Que é a operação de execução de instrução Depois eu vou fazer Se a média for maior ou igual a 7 Então, para fazer isso no fluxograma Eu vou colocar um losango E aí eu tenho duas opções né? Sim ou não Então basicamente esse losango é a representação Como se fosse uma placa com dupla operação Então eu vou criar duas opções Ou sim, caso seja maior ou igual a 7 Ele vai escrever aprovado Então eu vou escrever aprovado Olha lá! Esse símbolo está estranho para você? Lembra daqueles monitores antigos que tem aquele formato? É exatamente esse formato É um tubo de imagem Viu como é que o fluxograma Ele representa componentes visualmente? Ah, e se não for maior ou igual a 7? Então eu tenho o SINÃO O SINÃO é a parte NÃO do losango SINÃO eu vou escrever reprovado Então escreve reprovado Vou ter o fim de C O fim de C na verdade é uma bolinha É o fechamento do fluxo E por fim eu acabo o programa Com o fim que também tem a mesma simbologia Ficou claro? Isso é um fluxograma No curso de Java A gente vai trabalhar alguns conceitos de fluxograma Por conta dessa relação do curso em vídeo Com o Educandos Que é o preparatório para marinha e para aeronáutica Então vamos as questões O fluxograma é uma representação gráfica de algoritmos? Sim meus queridos Ele é uma informação sobre tipos de dados? De forma alguma Ele é um tipo de análise de sistemas? Também não Ele é análise de sistemas? Não Então a resposta certa Letra A Tem mais algumas questões aqui em relação ao fluxograma Assinale a alternativa que contém o símbolo utilizado em fluxogramas De sistemas de processamento de dados Para indicar saídas impressas Como por exemplo Emissão de um ou vários relatórios Quando eu falo impresso Eu estou falando de papel Qual dos desenhos aí mais parece um papel? Dá uma olhadinha E aí? Qual deles parece um papel? Eu votaria nesse daqui E é exatamente essa A minha resposta Mas olha só Esse primeiro aqui São operações de dados gravados Então sempre que eu tiver um dado gravado Eu posso representar assim Esse daqui É um terminador de página Por exemplo Se o seu fluxograma ficar muito grande E precisar ocupar mais de uma página Você vai ligar esse fluxo a um componente desse Vai colocar aqui dentro uma letra ou um número Para representar a ligação E depois vai utilizar outra página Esse último que a gente já viu É para realizar operações aritméticas Ou qualquer outras instruções Que não tenham representatividade em fluxograma direito Ficou claro? Simples assim Vamos a última questão sobre fluxograma que eu separei para vocês A última questão desse vídeo é o seguinte Vamos fazer uma correlação de todos esses componentes O número 1 é Terminal Terminal é esse carinha aqui Parece um biscoito maisena O segundo é seta de fluxo de dados Seta de fluxo de dados É uma seta O terceiro é processamento Processamento é o retângulo Então 3 4 Entrada de dados ou operação manual Entrada de dados ou operação manual pode ser dada por esse símbolo aqui Parece um teclado sendo visto de cima Entrada e saída de dados A entrada e saída Que é o número 5 Pode ser dada por esse retângulo que tomou um soco do lado Número 6 Saída de dados em vídeo A gente já viu Saída de dados em vídeo é esse monitor de lado O 7 Saída de dados em impressora Saída de dados em impressora a gente viu na questão passada Que é esse papelzinho E o 8 É decisão Que seria o meu losango Então a opção que tem 31647582 2 É A letra A Viu como é fácil? Fluxograma é um conceito bem simples E a gente vai trabalhar um pouco mais Nas aulas mais pra frente do curso de Java Pode ficar tranquilo Eu só quis mostrar pra você Que é extremamente fácil E aí você pode estar se perguntando A Guanabara Eu consigo estudar em casa e passar pra esses concursos? Até consegue Mas se você tiver uma instituição Se você tiver um curso bem elaborado Que te ajude a isso Seria muito melhor não é? E tem Tem aqui ó Educandos O sistema Educandos de ensino Ele é especializado em formar pessoas pra esses concursos Só pra você ter uma ideia Nos últimos anos Os primeiros lugares da Marinha e da Aeronáutica São sempre da Educandos Isso é muito legal Isso mostra o quanto essa instituição é poderosa dentro desses concursos Porque tudo que é feito com afinco gera resultados positivos Você pode ter certeza disso, pequeno gafanhoto E aí você pode estar se perguntando Guanabara Como é que eu falo com a galera do Educandos? É fácil Pra falar com a galera do Educandos A coisa mais fácil que tem Além de procurar eles na internet Vasculhar lá o site Procura na internet por Educandos E você vai ver o que eles prepararam pra vocês Mas existe uma maneira de se comunicar direto com eles Manda um e-mail pra fale arroba sistemaeducandos.com.br Entre em contato lá Bota suas dúvidas Que eles vão responder com todo carinho Com toda paciência E galera, como eu disse antes Eu tenho uma surpresa pra contar pra vocês Mas isso vai ficar pra uma próxima aula Você vai ter que aprender aos pouquinhos Até como funciona o Educandos Porque o curso em vídeo é assim O curso em vídeo não é pra chegar Assistir um vídeo e ir embora É pra chegar Assistir um vídeo E ir aprendendo com outros vídeos Até você se tornar o que? Um gafanhoto experiente Eu espero que esse nosso novo patrocinador Tenha chegado pra ficar Porque Ele tem um produto muito bom Aqui no curso em vídeo a gente nunca ofereceu porcaria A gente só oferece empresa de qualidade Tem muita empresa que entra em contato com a gente pra patrocinar E simplesmente eu não aceito Primeiro, não tem nada a ver com o modelo do curso em vídeo Né? Ou então Simplesmente não é uma empresa que eu acredite Eu só vou colocar aqui empresas que eu acredito Então é isso meu querido Pratique bastante Procure as provas anteriores Pede lá pra eles as provas anteriores Entre em contato e pede Ou entre em contato e fala Pô, obrigado por vocês terem patrocinado Obrigado por mais um vídeo por semana O agradecimento Ele é valioso Manda um e-mail pros caras Agradece Bate um papo com eles Que eles estão lá pra te atender Principalmente se você tem entre 18 e 25 anos Se você tem mais do que isso Não tem problema Você procura eles Porque eles tem outros concursos Eu não tô falando Eu tô falando só dos cursos de informática Mas os educandos eles tem uma série de cursos Pra quem é da administração De enfermagem e tudo mais Forças aéreas Correios Polícia Eles são especializados em preparatórios Entre em contato com os caras Que eles estão preparados pra te responder Então meus queridos Aqui eu me despeço Um forte abraço pra vocês Bons estudos Pratiquem bastante E até a próxima